Olha, eu tenho informações sobre o caso do cantor Belo, não é fofoca, pelo contrário, é caso de polícia. O cantor Belo não compareceu à delegacia para depor num caso que ele está sendo acusado de estelionato. Segundo o boletim de ocorrência feito pela vítima, o cantor pediu um empréstimo de 50 mil reais para quitar uma dívida. O dinheiro foi emprestado em 2013 e até hoje o cantor não teria pago nenhum real. Desta dívida, o combinado na época era pagar o valor em dois meses. A vítima afirma que resolveu entrar na justiça depois de muitas tentativas de contato sem sucesso. Uma solução amigável teria se arrastado durante anos. Já o cantor Belo afirma que entrou em contato com esta pessoa e vai resolver a situação. Então ele tinha que prestar depoimento na delegacia, não compareceu a horária, o dia marcado para esse depoimento acontecer. Tá bom? Caso envolvendo o Belo, caso de polícia com boletim de ocorrência e tudo. Olha o Belo cantando.